Fala nação dos sangradores! Gente, tá começando mais um vídeo aqui no canal E gente, olha só o que eu achei, gente, atrás da caneca Uma coisa que é muito rotineira pra todo sangrador é achar escorpião atrás da caneca, gente Isso daqui já é rotina pra gente, né? Então é sempre importante, sempre tomar muito cuidado, né? Porque eu sei que eu tô mostrando um escorpiãozinho pequenininho Só que esses escorpião pequenos são bem mais perigosos do que os grandes Porque eles não têm controle do seu veneno Ou seja, quando eles picanam, eles soltam tudo de uma vez, ó Ó, ele andando E gente, vou te falar que aqui só tem uma Mas geralmente a gente encontra uma alinhada, gente Encontra uns três, quatro Geralmente a gente sempre mata pra não deixar eles crescer, né? E aumentar cada vez mais, né? Mas é sempre importante tomar cuidado com... Quando você vai pegar a caneca Porque, olha, de cinco canecas que você pega, quatro tem escorpião Então é um negócio que já é bem rotineiro na nossa vida, né? É um negócio que a gente já tá acostumado aqui Aqui não tem muito cobra, né? Aqui não tem muito cobra, né? Mas só que escorpião tem bastante Chupou a caneca aqui Que eu tinha sangrado Escorpião aqui tem bastante, gente A gente tá... A gente tá sangrando aqui, né? Porque depois dessas chuvas que tiveram A gente tá dando uma... Uma adiantada aqui pra ver se manda uma borracha aqui Porque a gente perdeu bastante corte Mas é assim mesmo, né? Na batalha é sempre, gente Vamos lá É... Então é isso, gente Já se inscreve Deixa aquele... Aquele like Pra ajudar a gente E... Domingo Não se esqueça, gente Palestina Dia 22 Nove horas da manhã A gente vai tá lá, gente Sexta-feira a gente vai Eu vou soltar outro vídeo Falando um pouco mais Sobre Palestina Quero falar um pouco mais E a gente vai Discutir um pouco mais Sobre Palestina Porque a importância De a gente comparecer É... É... Sabe? É uma coisa muito histórica Pra todos os sangreadores E produtores de borracha Então a gente deve comparecer Deve ir Sabe?